A Vietari, nós somos sumamente contentos com a oportunidade de nos, brother, apreciar, brother, Donald, mutuê junto conosco. Brother, conta com o goi. A Vietari. Amém. Segura, segura. Romã está gostando de edir? Segura, segura. Amém. Iglesias de Xeracil, ave, a invita a brother para nos por ter uma entrevista com o artigo com o Romã, para ser a irmã, para ser a irmã mais conhecida com o Romã, e também para o brother por compartilhar a experiência de vida cristã. Amém. Mano, a nossa ano passado, a nossa celebra é de 70 anos de aniversário da Iglesias de Xeracil. Então, tem a oportunidade de ter uma entrevista com o último lugar, então, a nossa irmã não gostou tanto com a nossa aula e com a oportunidade aqui para entrevistar nosso brother Donald também. Brother Donald, tem a vida cristã que nos ocorre com diferentes experiências com o nosso passado. Mas em turco, Deus está sumamente bom e está fiel. Sim, sim. Tem a sua experiência com o cristã. O que é que você faz com o que é que você faz com a vida? O que é que vai impactar a humanidade da minha vida? Bom, para mim, como é que você sabe o pessoal, se você tem uma vida diferente, isso é como é que você sabe o Cristo. O motivo de você, primeiro, como é que você sabe o Cristo, você vai ter uma toalha pequena, você vai ter um fumo, você vai ter um pensamento que não vai ter um fumo, e eu vou ter um pensamento que Deus am humem se maggem. Tanto o Deus amor que Deus foge com a vida, ou que ele vai ter um pensamento que não vai ter um fumo. Sim, tem falado pequena, é claro que vocês têm uma Waretora que não provocam. Sua semelhança nos dá-nos na gente, e ela nos dá-nos o seu carácter. Sim, sim. Dentro da vida de Xeracil, nós temos uma comunidade com uma roupa diferente. Nós temos pessoas de Corsó, de Buneiro, de São Martins e do Caribeiro. E a cultura de Xeracil é uma única, com três pessoas que têm pessoas com diferentes culturas e experiências cristianas. Uma roupa que nasce e quanto é uma roupa que tem a igreja de Xeracil? Sim, quando nasce a Corsó, há 50 anos de bautismo. 50 anos de bautismo. Então, a roupa que tem a igreja de Xeracil ou a outra igreja? Não, não. A gente sempre vai visitar uma igreja de verdade e a gente sempre vai visitar. Então, entre 50 anos de bautismo, há apenas uma igreja de cristian. Quando foi a igreja de Xeracil? Bom, há 2 anos de bautismo, então, quando foi a igreja de Xeracil? Quando foi a igreja de Xeracil, há uma igreja de que a igreja de Xeracil é uma igreja de Xeracil. Sim. Quando foi a igreja de Xeracil, há uma igreja de Xeracil. Então, se tornou um balão para a igreja de Xeracil. Então, você já trouxe uma experiência mais boa, mas não é mais fácil. Ok. Então, como é que a igreja de Xeracil é uma igreja de Xeracil? Tem uma experiência diferente que teremos que passar aqui? Sim, sim. O que é o que você faz com a sua vida? Bom, eu tenho experiência com a minha vida. Porém, eu tenho uma experiência muito importante para mim. Para fazer conhecimento com a minha vida, e a minha vida, e a minha vida, como é o seu carácter, o qual é o que se trata com ele. Especialmente, hoje eu vou convertir um mensagem. Amém. E o que acontece é que hoje eu vou pedir a palavra de Deus. Tem alguma coisa que talvez não tenha gostado, e eu vou pedir um contratempo. A partir de contratempo, eu vou falar em inglês. A partir de contratempo, eu pensei que é fácil, mas é outra coisa que eu pensei. Digo, há muito tempo, eu não tenho que tomar uma maluidade, e isso é que eu sou. Mas, eu vou pedir a palavra de Deus. Quando eu estou estudando, eu vou pedir a diferença entre a obra de carne e a obra de espírito. A obra de carne é o qual é o carácter de pessoa, como eu trato com ele, então, é um espírito que vem de Deus. Amém. Então, Deus assim me compreende o carácter de pessoa, como eu trato com ele, ao fim e ao fim, por ter harmonia, e, assim, eu vou pedir a outra coisa, então, ao fim e ao fim, eu vou pedir a contabilidade, qual é o que eu tenho que fazer com a pessoa. Ok. Sendo que o irmão tem 50 anos em igreja, você pode falar, quem é bautizado? Como pastor? Sim, eu sou pastor Newman. Pastor Newman, ok. Então, como o irmão fez com esse mensagem? Bom, o que acontece é que eu sou uma pessoa, bom, eu gosto de coisa religiosa. Se eu bairro, eu gosto de coisa religiosa. E, ao fim e ao fim, eu me chamo de uma pessoa, me visitou, com a gente, com a gente, então, ela me donou um mensagem. Mas, por mim, como eu decidi, o mesmo que eu me lembro, para mim mesmo, é verdade, é um dia que eu posso ajudar, para mim, e é um dia que eu sou 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 um Jesus. Amém. Amém. Então, ao fim e ao fim, eu vou visitar a igreja, para mim mesmo, para ver o quadro, para explicar o que eu tenho na casa, para cantar um mensagem. Ok. Agora, eu vou compartilhar com a minha família, com quem é um cristiano. A minha família, você não pode me ajudar, ou não tem alguma dúvida? Não, não é fácil. Então, a minha família, minha mãe, minha mãe, minha irmã, então, eu estava dizendo, não está, o católico é verdade, porque não está, vai ter uma vida diferente, para o qual o nome está vivo, ou para o qual a vontade de Deus. Ok. Então, automaticamente, o que eu estou falando, não é? Por se, Cristo Jesus, é um dia que eu estou com a vontade de Deus. Sim. Sin embargo, comente amor para Cristo, assim é forte, mais humilhado e assim é comi por ter um comendimento entre amigos e me e assim é comi por a cumprir, com o qual a mensagem, comente amor para a cumprir, e assim é comi por a cumprir para a cumprir. Ok. E depois, o tempo é aceitável? Não. O tempo é aceitável, sim, não aceitável a mensagem, mas a única coisa é que o tempo é mais bom para a gente ver com a mensagem de Deus, mas a mensagem é muito importante a gente reconhecer como uma pessoa, qual a sua característica, com carácter de gente, com a cara maior, sem a vida maior. Então, a gente com a mensagem de Deus. Então, a mensagem de Deus é muito mais bom. Sim, a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é quanto tempo tempo tempo? 3 dias mais além Ok, amém E agora, de fato, você tem a oportunidade para presenciar uma mulher em um predicamento Então, não sei que Deus está fiel Você tem o mensagem de um predicamento Então, nós vamos ver aqui E por usar você também para compartilhar o mensagem de Deus o vencedor e com nós também, você está preparado Exatamente Para o vencedor Sim, mas não está fácil, sim Não está fácil, correto Porque cada um está diferente Mas Deus traz cada um para transformá-la em sua semejança Sim, mas é duro que agora, você tem como mensagem pessoal e vida como você vive uma transformação para o seu carácter que é um diabo um carácter, um pouco forte mesmo que nós não somos Sim, nós sabemos que agora, uma pessoa se batizou e agora é a batalha para começar Então, Satanás não está feliz então, você está rabiando Exatamente Mas isso é o que nos ajudou para ajudar para ajudar para ajudar para ajudar para ajudar para ajudar a temporada para ajudar para ajudar para ajudar para ajudar a vida para ajudar o que é o que o que o que ele só quer é não está bom é o que o que ele diz é o que ele diz e o que ele já está entendendo de que Kiko está conversando com ele e, ao mesmo tempo, com dois espíritos de Deus, outra palavra, com a base de transformação de carácter, para que venha dois santos que não há, para que tenha o domínio próprio. O domínio próprio, de uma maneira que Kiko lá que vinha, dois santos acreditavam de vencer. Exatamente. Nós sempre vamos, de uma vida cristã, nós temos que transformar a mim. Sim. Transformar a mim, Deus, para a minha forma de usar, para a minha vontade e para a minha obra. Sim. A transformação aqui, Kireme, deu um êxito para mim enormemente. Amém. 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 Nós temos que transformar o êxito. Amém. Nós temos que transformar a minha idade para a minha vida. Qual é a idade? Eu tenho 12 anos. Ok. Então, qual é a idade? 25 de janeiro. 25 de janeiro? Não, 25 de janeiro. 25 de janeiro. Então, quando você vai para a sua vida, você vai celebrar? Sim. Você vai celebrar? Sim. Isso. Fácil. Nós temos que transformar. Você vai ouvidar a minha irmã de Jesus. E a vida cristã. Não pode ser abençoeur. Não. Não pode ser abençoeur. Não pode ser abençoe. Não pode ser abençoe, não pode ser abençoe. Deus só o apoia a nós. É a única maneira como ajudá-lo na verdade para ganhar a vitória, a representação de coisas que podemos enfrentar com outra diferença e o Vaticano e o Espírito. Isso é o que pode dominar a seita e tomar a expressão de vida. Outra palavra é que se ovo de carne pode dominar, matando o Espírito, há muitos problemas com os seres. E como passamos, já vamos atrasar a natureza. A gente pode bater no pensamento de qual é que o nome não tem ganha, que é a contrário de Espírito. Exatamente. Pensei, nós cada um temos que buscar uma experiência personal com Deus. E agora é por fato que nos ajudamos a chegar a uma equipe que nos faça. Sim, sim. Mas é uma experiência personal com o Mãe Foro de Deus. Quando nós temos que compreender, é dizer, é o pensamento de qual é que o bota ganha. Nós temos que confrontar essas pessoas com algumas pessoas que ganham com elas. Como podemos fazer isso? Então, ao mesmo tempo, as pessoas podem olhar para a solução e o que devemos seguir para adelante. E o mesmo que o bota ganha. É verdade. É verdade. Então, o bota é o bota é o bota que ninguém responde para a solução e o problema com a experiência de nossa vida. Sim, sim. O bota é o bota é o bota é o bota. O bota é o bota é o bota. O bota é o bota é o bota. E o bota é o bota que eu��� ситу师 seria. É uma experiência que precisamos. Mas siga confianzação com o bota. Amém. Mas usamos nossos céus para que conf Chao tem-me da Grae. Então, da Grae de Grae de Deus um clareiro ao exp exposto da Grae de Deus. Mas dizemos, Senhor. Nós, nós vemos uma igreja aberta de Deus. Amém. Então, eu tenho que me lembrar que eu não tenho fim, mas é o final. Eu sempre me lembro de um sábado com um sorriso. Qual é a sua cantiga favorita? Oh, meu amigo Jesus Cristo. Ok, ok. Eu não sei o número ordinário, mas é uma cantiga que você sempre vai cantar. Até a sua cantão. Então, isso é algo que você fortalece. Então, você pode me lembrar que Deus está nos amigos. Sim, sim, sim. Mas tem duas coisas. Tem duas coisas, não tem mais. Tem dois tipos de caráter. Um caráter negativo. Um caráter positivo. Então, uma maneira cristã, sempre vai nos quer, ou seja, a situação está mal, vai de uma banda positiva. Então, assim, não tem força para nos deixar para frente. Sim, mas agora, a parte negativa, é o que vai acontecer comigo. Também foi uma doença pecaminosa. Mas cada vez nos aponta a Deus transformar em Deus. Transformar em Deus. Então, sempre vai nos transformando, se nos contra a Deus para nos ajudar. Sim. Correta? Bom. Bom, Wack. Para o motivo da que Deus se condiciona. não é? Não. Mas o que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo agora? Não é? com nossa anança, com a natureza que nós se separamos de Deus. Isso é o que eu falo, com nosso bem arrependimento. Arrependimento aqui está sempre comemorando, dois anos, está sempre comemorando com a vida nova, quando a vida é uma pessoa abandonada, é uma vida nova. A vida nova é que eu falo, que está de acordo com a palavra de Deus, E assim vamos compreender a vida que nós vamos nos agradecer e ter cuidado com o seu mandamento. Amém. Então, de outra maneira, uma vez que a vida tem essa vontade do Espírito, então o fruto do Espírito mais te manifesta. Sabe o que é o que é? Vamos ver uma diferença sobre a qual o bondade está prometendo. Então, eu vou mostrar o carácter para mostrar que é verdade. Ou seja, a maneira de mostrar isso, um a paz que você conhece. Isso é o que é real. Mas de outra maneira, você muda o que é a verdade, o que é o Espírito e o que é Deus? É o seu carácter. De acordo com Cristo Jesus. Amém. Então é o que é realmente o que é o que é. Até é fruta aqui, me chama necessidade do Espírito. Canto. Exatamente. Exatamente. Então, aqui eu vou mostrar agora que é paz de mente, como está aí, de tal maneira que ele se mexe lá de Soriano para perseverar, tem a fim, não? Amém. Nós temos que perseverar. Sim, tem a fim, sim. Com qualquer dificuldade que eu veni e passei aqui, não me esqueça. Exatamente. Algum ano passado, eu prometo que nós vamos viver agora, que nós temos diferentes classes cada sábado. Então, você tem como um maestro na escola. Sim, exatamente. Que outro rol você tem aqui na igreja? Um, diferente. 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 Então, em cada área de Roma a Punga. Exatamente. Amém. Vamos dar um mês clave para a obra de Deus. Segur, segur. Amém. Agora nossa vida cristã, sempre nos gusta animar a outro. Não. Segur, segur. um dia. Um dia. Um dia e o que nós vamos nos confrontar. E ao mesmo tempo, nós vamos nos saírem fora de Deus. E ao fim, ao fim, o que é passado, com essa queda, de uma maneira que é muito apropriada. A gente tem que perseverar, mas se eu não perseverar, é que eu vou fazer isso. Então, nós temos que perseverar até a final. Brasileiro, eu estou muito feliz e é um grande prazer para mim, por ter essa entrevista aqui em Curumã. Eu tenho muita experiência. Então, hoje, para o povo da igreja de Xeracil, nós precisamos agradecer com a Turquia para fazer a obra para avançar a palavra de Deus. Amém. É um grande prazer que a gente tenha convidado aqui, e eu tenho amor para compartilhar com os Rúmães, e dizer que Deus é a única solução para a Turquia, e que você gostou de fazer a dança. E não gostou de fazer a dança. Amém. Por favor. Então, eu gostaria de fazer a final, então, nós precisamos de fazer a final de todos os Rúmães. Então, nós estamos muito bom, e que Deus e Deus é a nosa e a nosa e nosa e nosa, nós estamos muito bom. Amém. Amém. Então, eu tenho muito bem. Amém. Muito obrigado, irmão. Ok.